Será que pode sair com um assunto que divide opiniões? Você tendo muito cuidado para que o ambiente de trabalho, o relacionamento amoroso não influencie na atividade profissional, não tem problema nenhum. Acho que trabalho é trabalho profissional, tem que estar separando as coisas. Ambiente de trabalho é para trabalho, quem quiser relacionamento à parte, nada com relação ao trabalho. Samuel, que hoje trabalha nesta loja, conheceu a mulher quando os dois tinham um emprego na mesma empresa. Ele nem se preocupou com o chefe. Eu trabalhava com a música Agora é Minha Esposa, e aí eu gostava muito dela, eu ficava assim, olhando para onde eu vou namorar com essa menina. E demorou dois anos e sete meses, mas eu consegui. Hoje eu estou casado com ela, vou fazer dois anos agora. Agora, história impressionante é a deste casal aqui. Hugo e Francis são publicitários, trabalham na mesma empresa. E um belo dia, se apaixonaram. Começou com uma amizade, aquela amizade casual do trabalho. E aí, aos poucos, a gente foi acabando se virando confidente um do outro. E acabou que a gente descobriu muita coisa em comum e acabou se apaixonando. Acho que a gente, quando começou a namorar, já existia um sentimento bem forte, assim mesmo. Escondido, assim, sabe? Enquanto colega de trabalho, a gente não demonstrava, porque existia, antes de tudo, um ambiente ali que a gente tinha que respeitar e tal. Bom, daí os dois começaram a namorar. E sabe o que foi que ele fez? Isso aqui. Um pedido de casamento no local de trabalho, com direito a saxofonista, declaração de amor e tudo. Acho que o pedido tinha que ser lá, para as pessoas que foram testemunhas do começo do relacionamento, serem testemunhas também do começo do noivado, sabe? E vão ser, mais tarde, testemunhas do casamento em si, né? Quando acontecer. Em algum momento, você ficou preocupada? Você parou para pensar assim, ah, como é que vai ser se eu começar a ter um relacionamento com alguém dentro do meu local de trabalho? Não, na verdade não, porque na empresa que a gente trabalha já tem, já tinha histórico de outros casais e nossos chefes sempre foram muito a favor, assim. Eles, inclusive, brincam de que minha agência não é só uma agência de publicidade, é também uma agência de casamento, sabe? Porque já tiveram vários casais lá dentro, inclusive hoje já estão casados com filhos e tal. Então, a gente já sabia que se rolasse, não seria um problema no trabalhar e namorar no mesmo ambiente. Então, a gente já sabia que se rolasse, não seria um problema no mesmo.